A pessoa mais linda que tá do teu lado aí Fala pra ele, fala Você Está Precisando Perder Umas Calorias Boa tarde São Paulo Estamos no Natal Black Centro de São Paulo Vai Quero viver Jesus me conquistou Mudou Mudou a minha vida Me chama, vem Me chama que eu vou Pular de alegria E eu não tiro o pé do chão Quem tem Jesus no coração É a minha rocha Minha fortaleza Libertador É meu refugio É meu escudo É meu poder te salvar Clamei ao Senhor Que é que eu te louco Estou salvo do perigo Estou livre do inimigo Na minha atenção Clamei ao Senhor No seu trono Ele ouviu Pular minha voz Quero me vai Jesus me conquistou Mudou a minha vida Me chama, vem Pular minha voz Fazer o que? Pular minha voz Então, tira o pé do chão Porque tem Jesus no coração Cramei ao Senhor Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Cristo é salvador, Cristo que deu dor Eu sou boa, minha vida hoje lhe me sou Como a conspidão, como a flor Vem! Fiel, fiel, fiel E por minhas tempas Eu estou mais em luz Eu quero ver o povo mais feliz dessa terra Cantando bem forte assim comigo Jesus me trouxe Oh, 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 oh Morrer Morrer Pra virar de uma história Morrer 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 Episódio Morrer 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 in quente hat or i Mais uma vez pra São Paulo inteiro Jesus me trouxe Voar de alegria Eu vou Jesus me trouxe Deus me trouxe